Coração Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente E o coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for Mas faço assim pra perdoar E aí? O amor Às vezes só confunde a gente E não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Com o amor Com o amor Às vezes E não sei E não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alguém que nunca vai te amar Simbora sim Vem assim Chega mais, gozada Vem procura um amor Que ainda não encontrei E diferente de todos que amei E nos seus olhos quero descobrir Uma zamba para viver E a serida dessa vida Eu quero esquecer E pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar E eu procuro um amor E eu vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos E eu procuro um amor Uma zamba para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu caqueje Sem saber o que falar Mas eu faço Mas eu faço Não saio sem ela de lá E eu procuro um amor Que seja bom pra mim E eu vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Simba Simba É Tocassi e Vini É Tocassi e Vini